E aí 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 Nem eu sei onde é que acaba Marte e começa M7 Mete na cabeça, ué que eu sou cansada com o rap Encaixamos tipo Lego desde o primeiro momento Não nego ao rap, entrego quase todo o meu tempo Aperfeiçoar a escrita porque ela é o meu ponto fraco Acredita, não quero ser parita em pala e o de saco Coito é massifé de amor, vês tu como um aviso Tens de ti inventar de novo, já és motivo de riso Peço desculpa, não falo caro nem sou avulta Com palavrão e calão provo tu quanto sou culta Saber viver não foi escrito num papel A minha escola da vida aprendi porque senti aqui na pele Não para ser franca a folha branca ainda me intimida Não é garganta expõe aqui a minha vida É uma missão que exige grande e usado Há que ter noção da responsabilidade Já pensei em desistir mas a seguir vem a força que me faz evoluir Que me faz evoluir, que me faz evoluir Já pensei em desistir mas a seguir vem a força que me faz evoluir Que me faz evoluir, que me faz evoluir O meu rap pode ser feito mas não vale Só a que criavas na net se não ficar ganhar pó, tudo bem mas Exposição tem limites, captarei tua atenção só com rimas e beats Certo tipo de promoção vai contra aquilo que acredito Para não ser falso mito evito saltar de graus Já pensei em desistir mas a seguir vem a força que me faz evoluir Montarence